Eu já tenho outra Tô cansado de mentir pra você Já chega de te fazer sofrer Até meu coração está a doer Eu já tenho outra Tô cansado de mentir pra você Já chega de te fazer sofrer Até meu coração está a doer Eu nunca Fui sincero contigo Eu nunca Fui teu melhor amigo Mas eu sei que tu vais ficar bem E está difícil dizer isso pra ti Mas já não quero Mentir que te amo Tira a flecha do meu coração Já não aguento Fingir que te amo Tira a flecha do meu coração Eu também já tenho um outro boy Mais rico do guito com o teu PM de amplio No primeiro mês ofereceu-me um anel Mandar o verdadeiro sem papas de Romeu Quando dizia estar no chapa Eu estava com o Alex Eu já não vi a hora de virares o meu ex Já sabia que na verdade não gostavas mais de mim Por isso te fiz pensar que ainda sou a sua queen Já não quero Mentir que te amo Tira a flecha do meu coração Já não aguento Fingir que te amo Tira a flecha do meu coração Já não quero Mentir que te amo Tira a flecha do meu coração Já não aguento Já não aguento Fingir que te amo Tira a flecha do meu coração Ai está a doer Ai está a doer Tira a flecha Tira a flecha do meu coração